A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Tá comendo pãozinho? Caleb. Caleb, aqui, ó. Parabéns pra... Você tá comendo pão? Tá comendo pão, Diego? Levanta pra você comer pão, Caleb. Você tá comendo pão? Por que você tá escondendo? Levanta pra você comer pão. Tá com vergonha? Ninguém aqui grava você comendo pão, não. Levanta. Você não tá comendo pão? Senta aí pra você comer pãozinho. Tá comendo pão, Diego? O chuchu tá na boca, não. Nossa, pai, mas tirou um pedação, ó. Ui, ó. Aqui, tô loucão. Quem tá na boca? Você gosta de pão, né, Caleb? Pão, você gosta, né? Comi pão, vê novela, lindo. Justo na boca, não. Olha, quem fez? Se fio, tô na boca, ó. Tem que dar, mas ficar de olho. Quem enfia, tô na boca. É pedacinho. É. É pedacinho. Tem que comer. Não é tu na boca, não. Come. Come. Pegou grandão de novo, né? Tô de olho ou não sei. Tô de olho ou não sei. Tô de olho ou não sei. Eu quero o celular. Não, então pega. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Eu quero brincar com o celular. Curioso, curioso. Tá vasculhando a casa. Tá vasculhando a casa. Tá vasculhando a casa. Ih, 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 ih. É. E esse menino que tá aqui, gente. Ei, ih, ih, ih. Essa é a mais linda do gás